Tudo bem, tente se lembrar do maior calor que você já sentiu. O calor sufocante e a irritante sensação de suor escorrendo pelas costas e na testa. Mas, se você acha que isso é quente, acredita se eu disser que há coisas em nosso universo que são literalmente bilhões de vezes ainda mais quentes? Não, não estou tentando lhe vender uma temporada no sol, mas é uma história quente também. Como você deve saber, o próprio sistema solar pode ser um local bastante tórrido. A temperatura média do núcleo da Terra chega a cerca de 6 mil graus, que é 425 graus a mais que a superfície do sol. Quanto ao centro super quente do sol, ele aquece até 15 milhões de graus. Mas, em termos de universo, estas temperaturas não são nem perto de quentes em comparação com uma supernova. Uma supernova é o último estágio da vida de uma estrela, que termina em uma explosão gigantesca, a maior do espaço, e que libera enormes quantidades de energia. Portanto, a temperatura no centro de uma supernova é incrivelmente 6 mil vezes superior à do núcleo do sol. E isso significa que pode atingir vários bilhões de graus Celsius em microsegundos. Depois disso, os átomos se amontoam tão infinitamente que o núcleo espremido recua, e a estrela explode, criando uma onda de choque superaquecida. E ainda assim, a temperatura de uma supernova não é a coisa mais quente do universo, nem mesmo próxima. A mais alta foi descoberta, ou é melhor dizer criada, na Terra, na Suíça para ser exato. Sim, por incrível que pareça, a temperatura mais quente de todo o universo foi feita pelo homem. Em 2012, cientistas do grande colisor de Hadrons do CERN colidiram os íons de chumbo para cozinhar a então chamada sopa subatômica. O resultado foi um plasma com uma temperatura espantosa de 5 trilhões e meio de graus. Lembre-se de que isso é cerca de 360 mil vezes mais quente que o centro do Sol, e aproximadamente 5 mil vezes mais quente que uma supernova. Os cientistas que estavam trabalhando neste projeto ficaram entusiasmados, e conseguiram superar o recorde mundial anterior de 4 trilhões de graus, e criaram plasma que era impressionantemente 38% mais quente. O experimento mostrou em detalhes o que poderia ter acontecido há 13,7 bilhões de anos, apenas microsegundos após o Big Bang. Tudo parece realmente empolgante, mas você deve lembrar que eu falei sobre as temperaturas mais quentes, que já foram registradas. E nenhum pesquisador pode garantir que, em algum lugar do espaço, não exista outro fenômeno milhares de vezes mais quente que uma supernova, ou mesmo o plasma cozido no grande colisor de Hadrons. Teoricamente, poderia ficar ainda mais quente do que isso, porque existe um calor absoluto. Essa temperatura tem zeros demais para eu pronunciar. E, além disso, a matéria para de se comportar como deveria. Então, isso não importa? Todas as forças fundamentais se unem em uma, e coisas bizarras e inexplicáveis começam a acontecer. A teoria de tudo provavelmente poderia explicar o comportamento absurdo e as novas propriedades da matéria aquecidas ao extremo. Claro, se essa teoria abrangente já tivesse sido descoberta. Enfim, de que outras coisas super quentes você já ouviu falar? Conte pra gente nos comentários abaixo. E, uma vez que você já conhece as coisas mais quentes deste universo, agora seria justo falar sobre as mais frias, não é? Acho que precisamos esfriar de qualquer maneira. Eu tenho que dizer que os átomos gostam de calor. Eles começam a correr ao redor assim que esquentam. Quanto mais quente fica, mais vigorosamente vibram. Mas, e se a temperatura cair? Bem, aparentemente, o movimento deles diminui, dependendo da temperatura baixa. Teoricamente, há um ponto em que os átomos param de se mover. Essa temperatura é chamada zero absoluto e é igual a zero grau Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Mas, você deve ter em mente que isso é totalmente hipotético e as pessoas nunca testemunharam nada tão frio. Por outro lado, vários lugares do sistema solar se aproximam bastante do zero absoluto. Por exemplo, as crateras próximas ao polo sul da Lua ficam permanentemente sombreadas e nunca veem a luz do Sol. É por isso que a temperatura geralmente fica em torno de 33 Kelvin, ou menos 240 graus Celsius. E isso é ainda mais frio que as temperaturas em Plutão, o objeto em forma de planeta mais frio do sistema solar. Mas, a coisa naturalmente mais fria do universo visível é a misteriosa nebulosa do Boomerang, criada por uma estrela gigante vermelha que está expirando. Esta nebulosa está localizada a aproximadamente 5 mil anos-luz de distância da Terra, e sua temperatura é considerada apenas 1 Kelvin, ou menos 272 graus Celsius. Sim, perto assim do zero absoluto. A propósito, a nebulosa do Boomerang, e ela continua voltando, não é o único mega-objeto frio flutuando no espaço. Não se esqueça das sobras congelantes do Big Bang. Estes fragmentos, que chegam ao frio de menos 270 graus, ainda são encontrados em todo o universo. Mas, você lembra que eu acabei de dizer que a nebulosa do Boomerang é o ponto natural mais frio do universo? Bem, eu disse isso por uma razão. Vamos ver que motivo foi esse? Ah sim, o fato é que a temperatura mais baixa que as pessoas já registraram foi na Terra. Aconteceu em um laboratório subterrâneo italiano, onde os cientistas resfriaram um pedaço de cobre de 1 metro cúbico a incríveis 6 milikelvins. E isso é apenas uma pequena fração de grau, acima do zero absoluto. Em outras palavras, os átomos dentro do pedaço de cobre quase pararam de se mover. Os pesquisadores conseguiram alcançar esse resultado depois de colocar o cubo dentro de uma geladeira especial super fria, chamada criostato, capaz de manter as coisas em temperaturas inimaginavelmente baixas. Como o sorvete de baunilha. Mas a coisa mais emocionante é que os cientistas puderam manter essa temperatura por quase duas semanas. Eles queriam ver como os neutrinos, que são minúsculas partículas subatômicas, se comportavam. A atividade deles poderia ter revelado os segredos da matéria ao nosso redor. Hum, gostaria de saber o que acontece quando os neutrinos se comportam mal. Eles são detidos? Fique ligado! De qualquer forma, graças a Deus, provavelmente nunca experimentarei temperaturas tão extremas na minha vida. Mas o que posso fazer é viajar para os lugares mais quentes e frios da Terra. Quando a temperatura caiu para 88,8 graus negativos em 21 de julho de 1983, a estação soviética Vostok, na Antártida, tornou-se oficialmente o local com a menor temperatura já registrada. Mas se estamos falando de algo mais permanente, o lugar mais frio e habitável do mundo é a vila de Oymyakon, na Rússia. Lá, a temperatura geralmente cai abaixo de zero grau em setembro e não esquenta mais até meados de abril. A temperatura média no inverno é de 50 graus negativo e o verão também é frio. Mas pelo menos, em junho e julho, a temperatura nunca cai para menos. Ufa, que alívio! Por outro lado, a temperatura nunca fica acima do ponto de congelamento entre o final de outubro e meados de março. Mas em 26 de janeiro de 1926, Oymyakon quebrou todos os recordes. A temperatura na vila caiu para menos 71 graus e se tornou a temperatura mais fria registrada no hemisfério norte. E se você está se perguntando sobre a temperatura mais fria já registrada nos Estados Unidos, aconteceu em Prospect Creek, no centro do Alasca. Surpresa! Surpresa! Em 23 de janeiro de 1971, naquele dia, os termômetros caíram para 62 graus abaixo de zero. Bem, eu não sei você, mas estou começando a me sentir como um picolé. Que tal mudarmos para o lugar mais quente da Terra? E com isso, quero dizer o Vale da Morte, na Califórnia. Nomezinho convidativo, não? Infelizmente, os pesquisadores ainda estão discutindo se esse é o recorde de temperatura da superfície mais quente já registrada. 93,8 graus em 15 de julho de 1972. Mesmo sem o registro, o Vale da Morte é um lugar para evitar se você é do tipo que prefere o clima de outono. Em julho de 2018, a temperatura média mensal na área foi de 42 graus. Além disso, o Vale da Morte detém o recorde de mais dias consecutivos com uma temperatura acima de 48,8 graus. 43 dias ferventes! Outro registro climático interessante aconteceu em Sparefish, na Dakota do Sul. Em 22 de janeiro de 1943, o local teve a mudança de temperatura mais impressionante, de menos 20 para 7 graus. A diferença de temperatura foi de 27 graus e aconteceu em apenas 2 minutos. A cidade inteira teve um flash de calor. E aí, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.